Música Beleza galera estou aqui de volta com a nona parte deste detonado deste grandíssimo jogo, deste magnífico jogo Resident Evil 3 Então continuando aqui, vou pegar a pistola de volta Eu vou usar esta ótima pistola aqui, excelente Ela estoura a cabeça de zumbi as vezes e atira rápido Então vou usar ela, posso usar munição de pistola nela mesmo A pistola comum Vou pegar aqui a shotgun de volta Não esqueci de levar o clips para abrir a porta lá perto do hospital Só isso mesmo, bora Agora o Demis vai aparecer mais algumas vezes Mais algumas não Mas até o final do jogo Ele vai torrar a paciência Olha só Caralho Toma no seu cu Seu borra linguiça filha da puta O cara para assustar a gente Toma no cu Olha só Olha só Puta É um segundo Se demorar um segundo Para sair ele pega Olha só Aqui vai ser a última vez que ele vai me perseguir Por enquanto Aqui tem que ser rápido Isso Agora você pode ficar tranquilo que ele vai me perseguir Só mais pra frente Munição de mina Usar o clip Essa porta Se esquecer do clip tem que voltar de novo lá Mais uma munição de mina Essa arma Ela explode Ela fica Em determinado tempo No corpo do inimigo E depois explode Mais mina Caramba Eu prefiro a munição de granada Alguma coisa né Vou guardar aqui essa Bastante Minição de mina agora Cadê outra Cadê outra Cadê outra Cadê outra Cadê outra Aqui ó 24 Guardar o campo Usar por enquanto Vambora Olha a chave do parque Agora eu vou entrar no parque Aqui Usar Usar Aqui Vou pegar só o necessário Não estourou a cabeça ainda Às vezes estoura Descartar Quando eu vou usar Nossa Acabei de fugir Eu vou lá embaixo Pegar a chave Ainda bem As vezes aqui parece hunter Caramba Caramba É melhor ser 4 zumbi Do que 2 hunter As vezes aqui aparece hunters também Opa Caramba Caramba Some daqui Caramba Eu vou acertando em mim Mas pelo menos eu matou ele né Acho que importa Aqui tem a munição de magnum Esqueci de pegar a munição de magnum Esqueci de pegar a munição de magnum Agora eu vou Eu vou pegar ela lá pra frente E pegar uma chave Depois Depois eu volto aqui Vou pegar uma chave pra abrir esse portão Pra fase final do jogo Caramba viu Me suicidei Me suicidei Depois eu vou ter que voltar aqui de novo Porque eu vou pegar a chave Uma chave Bem mais pra frente Cara precisa de um blink Isso é muito chatinho Elas grudam né gente Pega uma erva aqui Pega uma erva aqui Mais uma erva Ai cara Pega essa erva Tirando mano Chuvinha boa Tá bom né chuvinha Quem não gosta de uma chuva né Aqui eu vou ter que deixar na sequência certa Aqui ó Não é nenhum desses aqui Nem adianta olhar Que não é nenhum desses É um que tá lá Na água lá Depois eu vou mostrar Aqui ó Eu vou mostrar a sequência Pra baixar a água E abrir a boeira E abrir a boeira Tem esse ó É duas preta em cima Não Não consegui Pera aí É duas preta em cima E a duas branca em baixo Fecha Aí vai baixar a água E abrir a passagem Ali ó Ali tá o desenho ali na placa Ali na placa É só olhar ali E agora Como vocês estão vendo Detonado Nem precisa olhar Vambora Vambora Vão enfrentar a minhocona Daqui a pouco Vão enfrentar a minhocona Porque ela demora É bem resistente também Muito chata Olha lá A minhocona Minhoca gigante Agora eu vou passar pelo cilitério Aqui vai aparecer alguns zumbis Aqui tem erva vermelha aqui Esqueci de pegar Duas ervas Pra misturar Tem que pegar aqui É muito importante pegar Não dá estoura na cabeça Por quê? Por quê? Nossa E na Pisc... Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Tá abusando Toma Tá faltando muita munição de pistola Ela estourou a cabeça O que eu mais gosto nesse jogo É os tracabetos também Pronto Vambora Acabou Descartar Aqui é polvra Vou pegar essas polvras aqui Vamos combinar Faz tempo que eu não pego umas polvras Fazer uma polvra ac né Pra fazer... Deixa eu ver Pegar o isqueiro também Pegar o isqueiro também Pegar o isqueiro também Andar com o lado... Fazer munição de chate com pistola Se não me engano Se não me engano Mais três vezes vai dar Então eu vou tirar a pistola Então eu já vou tirar a pistola e a munição de pistola Porque não vou usar Na minhoca Vou enfrentar a minhoca Esqueiro Agora Agora Isso é uma Na minha área Eu vou colocar para cima Aру Não por enquanto pegar o pé de cabra pegar o pé de cabra aqui para abrir aquela passagem ali daqueles essas madeiras aqui ó primeiro o disqueiro é boa buscar para descartar o disqueiro que não vai usar mais também descarta agora é só usar esse cano aqui bora vai pega aqui está a chave onde eu vou usar lá no parque vamos lá matex hunters mais um documento rádio transmissor vamos ver vambora 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 né Um mutante que eu vou enfrentar agora, se Nicolai a mente, ele vai morrer de um jeito que ele merece, né? Lá no final do jogo, final, final, eles verão. Agora sim eu vou arrumar, o principal que é a chave, vou ter que carregar, vou pegar o máximo de erva possível, acho que tem essa aqui, então, acho que é só pegar a Magno também. É, vou ter que usar uma erva aqui, porque eu tô arriscado, vou usar. Eu não vou levar todas, porque, deixa eu ver, é, vou levar aqui a Shotgun também, só. Enfrentar agora a Minhoca Gigante. Eu recomendo, se vocês ficarem longe dela, atirem só de longe, ela é rápida. Agora, vai ocorrer um terremoto e a Jill vai cair em um buraco. O que está acontecendo? Oh my God! Whoa! Oh my God! What was that? Oh my God! If it is like a powder it's like a powder you can just hide. Oh my God! Filho de uma puta. É foda. Caramba, morre. Caramba. Morre, cara. Tem que morrer, não. Morre. É que às vezes, cara, acho que é no modo Yes. Dá pra derrubar essa lâmpada aqui na água e eletrar ela. Às vezes dá, às vezes não dá. Não sei por que agora não deu. O cara que gasta muita munição nesse nível, cara. É muito resistente. Trinta, ainda tem trinta. Aranha. Fugir. Não tem que gastar munição aqui, ó. Fugir. Tem que fugir. Agora, eu vou abrir aquele portão. Vou voltar lá. Ah, ele aqui. Foge, foge. Tem que fugir, porque tá... É complicado. Vai dar a opção de cada um, né? Fugir ou enfrentá-los. Olha os grilhos. Olha os grilhinhos, que da hora, velho. É massa mesmo. Eu vou usar a chave e descartar. Então, galera, vou... Aqui, estou encerrando esse vídeo, que está ficando muito longo. Essa nona parte desse detonado, do Resident Evil 3, no modo Hard. Espero que vocês tenham gostado. Clique em... Dê um like. Não custa nada. Se inscreva no meu canal. Comente, avalie. Deixe os restos. Então, galera. Até a próxima. E fui!